Olá, olá pessoal! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives rumo à maturidade. Hoje o tema é Possua um núcleo de motivações internas, tá certo? É essa? Acho que é esse o tema, é esse o tema. Se não é isso, é nesse sentido, tá certo? Pois vamos esperar o Instagram de Ignace avisar a todos vocês que estamos cá ao vivo, beleza? Como sempre, você já sabe o que fazer. Vão mandando essa live aí pra nós vencermos a má vontade do nosso amigo Instagram, enquanto nossa querida Ana Raquel Indefectível, Ana Raquel, não aparece aí com o título da live pra eu fixar nos comentários, beleza? Então é isso. Quem chegou agora de paraquedas nessa live, eu estou fazendo uma série de lives baseada nesse livro aqui, As 33 Marcas da Maturidade, tá certo? E o tema de hoje, deixa eu só ver se eu acertei, é exatamente isso. Seja movido por motivação interna, beleza? Então pessoal, é isso, vamos esperar um pouco. Ana Raquel já chegou aqui com o comentário para ser fixado. Vamos lá, bababá. Isso aqui. Fernando dizendo, levanta essa câmera. Por que, Fernando? Você não está conseguindo me ver, minha filha. Me diga, você está conseguindo me ver? Consegue saber que sou eu e não Luciano Huck? Ou está complicado? Vamos lá, vamos embora. Olha só, pessoal. Deixa eu vir mais pra cá. Pra minha querida Luciana não ficar chateada. Fernanda? Não, Fernanda. É, Fernanda. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Veja bem, quando a gente é criança, qual é a nossa motivação? Basicamente a nossa motivação é receber uma tapinha nas costas. A nossa motivação é, enfim, ser gostado, ser querido, etc, etc. Fernanda, desculpa aí, pessoal. Vou dar então a opção. Fernanda acabou de mandar um beijo aí, dizendo que ele aprovou agora o enquadramento. Fernanda, está bom assim? Está bom assim, Fernanda? A gente só vai continuar a live quando o Fernanda disser que o enquadramento está bom. Fernanda, por gentileza. Diga aí se o enquadramento está ok pra você, Fernanda. Está bom assim? Deixa assim. Baixo mais um pouco. Me afasto. Me aproximo. Diga aí, Fernanda. Dê o seu aval no enquadramento. Pois bem. Vem só, pessoal. Como eu ia dizendo. Geralmente, a gente criança, nós sempre estamos buscando uma certa aprovação. Está certo? Isso é muito natural. Porque a camada da personalidade em que a criança está, a camada da personalidade em que o indivíduo fica ali após os oito, nove anos, a idade da razão, até o começo do desenvolvimento da vida adulta, é a camada do afeto, é a camada da aprovação mesmo. Não tem nada de errado nisso. O desenvolvimento natural da personalidade humana vai levar até essa camada. E o que é essa camada de desenvolvimento, em que essa camada de desenvolvimento afeta a nossa vida? Afeta o seguinte, que quando você chega nesse estágio do desenvolvimento da sua personalidade, todas as coisas que lhe movem são aquelas coisas que lhe causam um certo prazer. Não só um prazer físico, mas o prazer da aprovação emocional. O prazer da aceitação. O prazer da aprovação. Então você se move por isso. Você faz as coisas para receber um olhar de carinho. Você faz as coisas para receber, olha que bacana, que coisa bonita você fez. Você sempre fica olhando para os seus pais, ou para aquelas pessoas que são responsáveis por você, para que eles digam se você está fazendo o certo ou não está. Você sempre está se movendo pelo que os seus colegas dizem ou pensam de você. Você procura também receber a aprovação dos seus colegas. Tá certo? Isso é natural. Não tem nada de errado nesse momento da vida. Qual é o problema? O problema é quando nós avançamos para a vida adulta carregando ainda esse conjunto de motivações. Ah Pedro, quer dizer que num adulto normal não tem nenhuma motivação externa? Não, não é isso. É que num adulto normal, essas motivações externas não constituem o núcleo da ação. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso desejar o afeto dos meus pais. Eu posso desejar a aprovação dos meus pais. A princípio, não é um sentimento inadequado para um adulto. Até porque você gosta deles, você queria que eles ficassem felizes com alguma coisa que você faz. Não tem problema nenhum nisso. A questão é que, quando você é maduro, você percebe que o seu caminhar nessa vida não pode depender, por exemplo, da aprovação dos seus pais. Por um motivo muito simples. A sua vida não é a vida deles. Os seus motivos internos não são os motivos internos deles. E não tem problema nenhum em eles não perceberem isso. Não tem problema nenhum em eles não aceitarem essa diferença. Não tem problema nenhum, inclusive, em eles lhe odiarem por essa diferença. É claro que você não vai ficar satisfeito se seu pai lhe odiar. Mas se uma determinada tomada de decisão sua, ela é adequada para a sua vida, ela é correta, ela foi pensada, ela foi bem estruturada, é aquilo que se deve fazer. E por que você tomou aquela decisão correta e os seus pais lhe odiaram, você entende que isso faz parte do jogo. E o ódio deles para com você não vai ser razão suficiente para que você deixe de tomar aquela atitude correta. Entendeu? Por quê? Porque você possui uma motivação que independe da motivação externa que você recebe. Ela é uma motivação intrínseca sua. Ela não tem relação com a motivação externa. Então o cara está lá e o chefe dele é um pé no saco. A chefe dele é um pé no saco. Certo? Veja. Isso não é o motivo principal para eu realizar bem ou mal o meu trabalho. A estupidez do meu chefe, a estupidez da minha chefe, não é a razão principal para eu realizar o meu trabalho. Quem fica calculando o seu trabalho, quem fica calculando a sua dedicação ao trabalho, a partir do humor do chefe, é uma pessoa imatura. Por quê? A pessoa tem que trabalhar bem e dedicar-se ao trabalho independente da motivação externa. Porque ninguém é uma criança que precisa de aplauso, ninguém é uma criança que precisa de tapinha nas costas, ninguém é uma criança que precisa ser acarinhada, precisa ser convencida com cuidados e afetos para realizar alguma coisa. Se você é adulto, meu filho, você tem que ter um núcleo de motivação intrínseca a você. Você tem que ter um núcleo de motivação que independe da motivação externa, entendeu? Você tem que fazer a coisa porque você sabe que aquela coisa é certa, ainda que não tenha aprovação de seu ninguém, ainda que todo mundo sequer veja o que você está fazendo, ainda que todo mundo não aprove o que você está fazendo, ainda que todo mundo lhe odeie pelo que você está fazendo. Se aquilo é correto e você sabe que aquilo é correto, você simplesmente vai lá e faz aquele negócio, entendeu? Você não precisa da motivação externa para fazer. Você é movido por uma motivação intrínseca. O que significa dizer que a motivação, ela está dentro de você, ela não está fora de você. Se a gente não entrar nesse nível de atuação, se a gente não se mover no mundo nesse nível de atuação, a gente nunca vai alcançar a vida adulta. A gente nunca vai alcançar a maturidade. Entendeu? Paulo Felizado pergunta, mas é ok pedir a opinião de algum amigo para tomar a decisão correta? Obviamente. Veja, a busca, a busca do conselho, ele não destrói a motivação intrínseca. O que nós estamos falando aqui não é o seguinte, não é a percepção das pessoas que é odiosa, não é a percepção das pessoas que deve ser renegada, não é a percepção de outras inteligências acerca daquele problema que deve ser rechaçada da sua vida. Quando eu peço um conselho enquanto adulto, o que é que eu vou buscar no conselho? Eu não vou buscar a aprovação emocional, eu não vou buscar o aplauso. Quando eu peço o conselho, eu vou buscar uma outra visão acerca daquele mesmo ponto. Uma outra visão acerca daquele mesmo ponto. Veja, há uns meses eu estava com um casal de amigos e aí rolou uma proposta de emprego para mim e imediatamente, quando eu estava no assunto, eu já tinha uma certa, como é que dizer, uma impressão daquela proposta, da proposta de trabalho. Não era nem emprego, não era proposta de trabalho. E aí eu já dei logo a minha opinião. Eles ficaram em silêncio. E aí eu vim no carro dirigindo, estava dando carona, eu vim no carro dirigindo e falei, rapaz, eu estou sendo muito imprudente. Porque isso não é uma questão fechada na minha cabeça. Isso não é uma questão moral, assim, que de pronto já tem uma escolha, não. Você vai ser assassino de aluguel. Não, cara, assim, de pronto não tem o que se discutir sobre isso. Não você. Não era uma coisa desse tipo. Fiquei, rapaz, eu estou sendo imprudente. Eu fiz falando, me diz aí qual é a tua visão disso. Eu fiz cruzes a frase no carro. Fiquei, cara, eu fui muito imprudente aqui. Vocês dois eram um casal. Me digam aí, o que vocês acham disso? Vocês acham que eu devia aceitar? O que vocês acham do que eu falei? O que vocês acham do argumento que eu dei? Aí eles disseram algumas coisas que, pô, fazia sentido. Eu não tinha percebido aquilo que eles disseram. Entendeu? Quer dizer, me fez olhar a situação de um outro ponto. Terminou que eu não aceitei a proposta de emprego. Mas, eu comecei a enxergá-la a partir de um ponto que eu não tinha enxergado. Solidificou mais o que eu estava pensando. Porque eles trouxeram outros elementos. Quer dizer, eles discordaram de mim. Mas os elementos que eles trouxeram eram coisas que eu não tinha pensado. Então, assim, quando eu busquei ali o conselho deles, eu não busquei o afeto deles, a palminha, a coisa... Eu não busquei isso. Eu percebi. Cara, eles podem ter visto algo que eu não vi. Eles podem ter visto uma coisa que me passou despercebido. O fulano tem mais experiência no mundo corporativo do que eu. Eu sempre trabalhei sozinho. O fulano tem mais experiência no mundo corporativo. Então, assim, como é que ele vê essa proposta? Você entende a diferença entre uma coisa e outra? Então, não tem problema algum pedir conselho. O que tem problema é você mover-se unicamente pela aprovação. Isso é diferente. Isso é muito diferente. Veja, foi imprudente da minha parte não ouvir aquela opinião e não ouvir aquele conselho. Aquele conselho foi contrário ao que eu havia pensado. Mas o que eu havia pensado estava correto. Só que eu também não tinha pensado por todos os pontos, entendeu? Eu não tinha pensado por todos os pontos. Caiu, Deus está correto. Mas eu não tinha pensado sobre todas as perspectivas. E eles me trouxeram uma perspectiva a mais. Então, terminou que eu não aceitei o trabalho. Quer dizer, não foi porque eles tiveram um conselho contrário ao que eu estava pensando que eu aderi imediatamente. Mas aquele conselho foi muitíssimo valioso. Porque eu não estava pensando assim, caramba, fulano me deu o conselho para fazer um negócio que eu estava pensando diferente. Se eu não fizer, o que é que ele vai pensar de mim? Se eu não fizer, o que é que ele vai pensar de mim? Cara, quando você chega num ponto em que a sua vida inteira está sendo atrapalhada em cima do meu Deus, o que é que fulano vai pensar de mim se eu fizer isso? Aí, meu filho, lascou. Lascou completamente. Completamente. Você não pode pensar isso, nem 100% dos casos, nem do seu cônjuge. Nem da sua esposa, nem do seu marido, nem do seu namorado, namorada, noivo, noivo. Você não pode nem pensar isso. E você tem um dever de agradá-lo. Veja, a pessoa que você tem o dever de agradar, que você escolheu colocar do seu lado para fazê-la feliz, nem a essa pessoa o cara pode dever toda a motivação. Porque vai ter coisas que serão certas de fazer, que essa pessoa não vai entender, inclusive. Que ela vai até lhe agradecer depois por você ter passado por cima da aprovação dela, em certo sentido. Entendeu? Cara, não se movam, bicho, pelo amor de Deus. Não se movam unicamente pela aprovação. Você está destruindo a sua vida. Se você faz um negócio pensando, ai, o que fulano vai pensar de mim? Meu Deus, eu tenho muita vergonha. E se fulano fizer tal coisa? E se fulano disser pra cicrano? E eles vão olhar pra mim? E eles vão pensar isso quando estiverem olhando pra mim? E eles vão dar risada de mim? Meu irmão, você está ficando louco, meu filho. Você está ficando louco. Você está botando a sua biografia inteira na mão de pessoas. Que quando você morrer, essas pessoas vão lembrar de você por uma semana, duas, um mês. E ninguém vai mais saber na face da terra que você existiu, meu querido. Se você soubesse quão rápido as pessoas lhe esquecem, você não ficaria bajulando cada uma delas por uma aprovação tola. Está entendendo? Depois que você morrer, você não vai ser lembrado por mais ninguém. As pessoas que mais lhe amam, elas vão lembrar de você de vez em quando. E a vida delas vai seguir. Porque tem que ser assim. Se nós soubéssemos quão rápido seremos esquecidos após a morte, a gente cuidava nessa vida de agradar unicamente a Deus, meu querido. Única e exclusivamente a Deus. Que é a única pessoa que vai se lembrar de você em todo momento. Entendeu? Todo o resto vai esquecer de você. Sua mãe vai esquecer de você em algum momento. Se você morreu hoje. Mesmo que ela sofra todo dia por você. Ela não vai sofrer 24 horas. Vai ter um momento em que ela vai estar assistindo um filme e não vai lembrar de você. Está entendendo? Sua mãe que lhe ama loucamente. Seu pai que lhe ama loucamente. Você morreu tragicamente. Uma vida... A vida dele mudou. É, mas vai ter um momento no dia que ele não vai lembrar de você. E Deus queira que ele não lembre mesmo. Que o bom Deus o ajuda a esquecer de você, inclusive. Nesses momentos. Entendeu? Candice Carnaúba dizendo o seguinte. Mas aí você não estaria sendo egoísta? Por que você estaria sendo egoísta? Veja, o egoísmo é uma ação feita por desprezo, por desamor ao outro. Você agir certo, mesmo com o momentâneo desgosto do outro, não é um ato de desamor de maneira alguma. É um ato de justiça. É um ato de verdade. E, inclusive, no mais das vezes, é um ato de bem ao outro. Veja só. Querida... Como é seu nome? Querida... Foi Janaína? Foi? Foi Janaína que falou? Olha só, Janaína. Toda vez que eu entrego a alguém um poder que não pertence a essa pessoa, eu estou fazendo mal a ela. Toda vez que alguém tem na sua mão um poder ilegítimo, ela tem um mal na mão dela. Toda vez que eu entrego a alguém um poder ilegítimo, eu estou destruindo aquela pessoa. Entendeu? O controle da vida de um adulto por meio de chantagens, de afeto, é um poder ilegítimo. Completamente ilegítimo. Ao entregar esse poder a alguém, eu estou fazendo mal a ele. Ou seja, eu não estou amando essa pessoa. Eu não estou fazendo bem a essa pessoa. Amar é isso, é desejar o bem ao outro. Se eu entrego um poder ilegítimo de controle da minha vida na mão de alguém que não deveria ter esse poder por esse meio, eu estou fazendo mal a esse indivíduo. Logo, eu estou sendo egoísta se eu der esse poder, porque esse poder me reconforta. Então assim, eu entrego algo ruim na mão de alguém, esse algo ruim vai destruir aquela outra pessoa porque é um poder ilegítimo, mas eu mantenho esse poder na mão dessa pessoa porque isso me satisfaz psicologicamente, porque isso me dá um calorzinho no coração, porque isso me dá um conforto emocional. Aqui nós estamos no reino do egoísmo. Entendeu? Eu não estou me importando que o outro corra o risco de se perder desde que aquilo me traga uma satisfação emocional. Pegasse? A jogada como é? Então não é um ato de egoísmo, entendeu? Veja, agir certo, fazer o bem, nunca é um ato de egoísmo. Vanessa Naves pergunta, que tipo de poder é ilegítimo? Qualquer poder, o que é um poder ilegítimo? É qualquer poder que não é legítimo a pessoa que está possuindo ele exercer. Então, se um pai e uma mãe têm um filho adulto, que tem sua família estabelecida, tem a sua vida, ou que não tem família, mas tem a sua vida, tem a sua biografia própria, está lá fazendo as coisas dele, e esse pai e essa mãe ficam se utilizando de chantagem emocional para mudar e comandar a vida desse filho adulto, por exemplo. Esse poder não é legítimo. Entende? Para usar uma palavra que talvez fique mais clara, é como se esse poder fosse ilegal. Entendeu? É como se esse poder fosse imoral. Percebe? É injusto. Vamos botar, usar esses adjetivos aqui para ficar um pouco mais claro. Entendeu? Então, qualquer poder ilegítimo, ele corrompe. Qualquer poder ilegítimo corrompe. O poder legítimo corrompe, imagina o ilegítimo. Está entendendo? Então, se eu quero o bem do outro, eu não posso dar ao outro um poder que não cabe a ele. Por isso que desvencilhar-se, por isso que não se submeter a chantagem emocionais dessa natureza, é querer o bem daquele que você está contrariando. É amar aquele que você está contrariando. São os casos em que ignorar o que a pessoa está dizendo é um ato de caridade para com ela. Não é ignorar com desprezo, ignorar com raiva. É ignorar com misericórdia. Você olha e diz, ô rapaz, ele não está entendendo. Nada não. Pronto. Percebeu? É nesse sentido. Isso é um ato de amor, não é um ato de egoísmo. Nós vamos voltar um pouco mais. Esse negócio da relação pais e filhos e vida adulta. Meu irmão, vocês não têm ideia das coisas que chegam no direct, das coisas que chegam na caixinha, das coisas que chegam nos acompanhamentos. É um negócio assim, maluco. O pessoal não está conseguindo lidar com a vida adulta em face dos outros adultos da sua família. Então assim, viram núcleos familiares de um bando de adultos que não sabem qual é o papel dos adultos um na vida do outro. Então assim, beleza. Ele era um filho adolescente, agora ele é um filho adulto. Como é que eu ajo com ele? Ninguém sabe. Como é que eu ajo com meus pais depois que eu tenho minha família? Ninguém sabe. Como é que eu lido com a minha irmã depois que eu estou num relacionamento? Ninguém sabe. Cara, ninguém sabe. Está entendendo? Aí ou você vai, e isso aqui está acontecendo demais, ou você vai para a submissão completa ou então você vai para a rejeição total. E aí a pessoa diz, ah, mas família também? Família depois que a pessoa virar adulta não dá nem para lembrar que tem. Não, cara. Pelo amor de Deus. Não é isso também não. Não é isso também não. Nem você cai na submissão completa, nem você cai no afastamento total. Essas duas coisas têm que ser evitadas. Veja, esses dois pontos são imaturidade. São reflexos da imaturidade. O cara não percebe. Porque é o seguinte, nesses dois pontos, nesses dois pontos, você não está sendo movido intrinsicamente. Você está sendo movido pelo meio. Você está sendo movido pelo mundo distante. Você nota isso? Tanto quando você se afasta totalmente, quanto quando você se submete, você está sendo movido pelo mundo distante. O tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. E o cara não nota. E o cara não nota. Então assim, a coisa tem que ser bem avaliada. Entendeu? Mas de todo modo, o que tem que ficar aqui para hoje é o seguinte, as coisas que são seu dever fazer, o bem que é seu dever fazer, não pode ser alvo de especulação baseado no que os outros vão pensar. O seu chefe, o humor do seu chefe, o humor dos seus colegas de trabalho, não pode ser a causa de você trabalhar bem ou trabalhar mal. O que o seu companheiro faz, o que a sua companheira faz, o que a pessoa que você escolheu para estar do seu lado faz, não pode ser o motivo fundamental que vai mover a sua atitude com relação a ela e ao relacionamento. Entendem? Dando mais um salto aqui, colocando a questão espiritual. Percebam o que eu vou dizer. Certo? Entendam nesse sentido. Nem mesmo aquilo que nos parece ser ou não a ação de Deus na vida da gente deve ser motivo para eu deixar de fazer aquilo que é meu dever como criatura fazer. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente se acostuma tanto, a gente se acostuma tanto a só se mover quando nós somos acarinhados de algum modo, quando o nosso afeto é tocado de algum modo, que se Deus não se manifestar do jeito que a gente quer no momento que a gente quer, a gente para de agir como deveríamos com relação a Ele. é muita loucura, entendeu? É muita loucura. E a gente faz isso todo santo dia. A gente faz isso todo santo dia. Está entendendo? Então assim, pessoal, vocês pegaram a mensagem, né? Que vai ficar na de hoje. Perceba, essa live de hoje, guardem isso porque daqui para frente nós vamos nos reportar a ela várias vezes. Está certo? Várias vezes a gente vai se reportar a ela. E vai ser muitíssimo importante. Certo? Então guardem isso. Não dependam de motivações externas para fazer as coisas. Eu só quero encerrar dizendo o seguinte. Quanto menos você depende desses carinhos e motivações externas para agir, mais humano você fica e menos presa você se torna. Em que sentido? Imaginem uma uma aranha. Eu estou... Eu não sei se vocês já me viram treinando aqui. eu treino na garagem do prédio e eu moro modestamente, né? O prédio, enfim, não tem nada demais. E a garagem aqui tem uma parte que fica exposta à água. É um lodo, meu amigo, um mato, um negócio assim. Aí eu fui treinar esses dias, tinha uma aranha ali que parecia... Sabe aquela aranha do Senhor dos Anéis? Aquela aranha que pega a frodo lá gigantesca, parece uma aranha daquela. A aranha assim, ela tinha espalhado, ela, meu Deus, era uma construção que merecia ser analisada, assim, a teia dela, sem brincadeira. Então, eram uns três palmos de tamanho, aranha desse tamanho, assim, e a bichona bonita. Eu fiquei, capaz que a aranha é bonita da gota. Eu fiquei olhando ela e tinha um monte de bichinho aqui, né? Tinha um monte de inseto pendurado e tal. Vê só, quando a gente vive movendo-se pelos aplausos e pelos afetos externos, nós somos aquela presinha lá da teia da aranha, entendeu? A gente não consegue se mover porque a gente está sempre grudado. A gente está sempre grudado. O tempo todo. Então, você se move de cá, tem uma teia pegajosa aqui. Você se move de cá, tem outra teia pegajosa aqui. Todo lugar que você se move, pronto, tem uma teia ali pegando. todo lugar que você se move, você está de alguma forma amarrado. Tem gente que passa a vida como aquela mosca lá da teia, se debatendo, se debatendo, se debatendo, e ela acha que aquele movimento de se debater entre as teias que a contém são caminhar. Então, ela acredita que está vivendo a vida dela só porque ela está se movimentando. Está não, meu filho. Você está se debatendo na teia, entendeu? Se debater na teia não é voar, meu querido. Não é voar. Esse desejo inteiro de afeto, de validação, não faz com que você voe, faz com que você vire a mosca lá que fica se batendo, mas ela está presa na teia. Então, tem gente que passa uma vida, uma vida, depois de 40, 50 anos de vida, o cara pergunta, certo? E tu viveu o quê? Que era tu mesmo. Que não era agradar os outros. Tu viveu o quê? O cara para assim, não, praticamente nada. A pessoa casou por aprovação, a pessoa buscou parceiros por aprovação, a pessoa foi atrás de uma profissão por aprovação, a pessoa escolheu uma religião por aprovação, a pessoa escolhe roupas por aprovação, escolhe um corpo por aprovação, escolhe o tipo de viagem que vai fazer o tipo de divertimento por aprovação, a pessoa escolhe o tipo de música que vai escutar por aprovação, o tipo de leitura que vai fazer por aprovação, meu amigo, que vida miserável você tem, meu filho, que vida miserável você tem, aquela mosca ali embaixo, naquele lodo imundo onde eu treino, aquela mosca ali, ela está mais viva do que você, porque pelo menos ela está fazendo o que é esperado que ela faça, você não, não é esperado que você faça isso, entendeu? E mais ainda, não só não é esperado, não é desejável que você faça isso, não é desejável, a minha querida Emily disse, falou aqui de um livro, A Morte de Ivan Illich, isso, quem tiver a oportunidade, leia esse livro, é um, é um livreto, cento e poucas páginas, A Morte de Ivan Illich, é um indivíduo colocado diante da morte fazendo uma revisão da própria vida, e ele vê que tudo que ele fez, ele fez motivado por coisas miúdas, por mesquinharia, pelo desejo de aprovação, via de regra, casou-se por isso, escolheu casa por isso, cara, é sensacional, A Morte de Ivan Illich, certo? Dê uma olhadinha, leiam esse livro, procurem esse livro, termina uma live, termina uma live, dê lá uma olhadinha, deve estar uns vinte e poucos reais, se tiver muito, certo? Leiam esse livro, e vocês vão entender o que eu estou falando, vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu estou falando, beleza? Então, pessoal, é isto, cheiro grande para todos vós, fiquem com Deus e até a próxima, valeu, até amanhã, valeu, tchau.